Está uma fava. Hã? Está uma fava. Portanto, aqui funciona o contrário. Quem calhar a fava ganha um prémio. Ok. Fazer o meu bolo todo? Isto é da parte do bolo. Vamos cortar o bolo. Eu não faço ideia onde é que está. Vamos cortar o bolo e depois vamos jogar às cartas. Está bem. Ok. Está bem.